Nesse momento difícil de sua vida, nessa fase pesada que você está enfrentando, não tenha medo, não se assombre, o Senhor é com você. Ele te animará, te renovará todas as manhãs. Se você confia nele, você voará alto, receberá asas de águia. Nenhum dos seus sonhos cairão por terra, nenhum de seus adversários vai dar risada de você dizendo, Ele foi vencido, ela caiu. O Senhor é a sua sustentação, coluna forte que não se abala. Dorme tranquilo, descansa, acorda confiante. O Senhor nunca te desamparou, nunca vai te desamparar. Ao final de cada luta, de cada batalha, você sabe, quem ficará confundido e envergonhado são os que pelejam contra você. Continue sonhando, trabalhando. Todo o bom desejo do seu coração se realizará. Toda boa conquista você terá. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, ele vela por seu povo, ele cuida de você. Confia nessas palavras, acredita no que eu estou te falando. Já venci muitas batalhas, vencerei outras tantas. Isso vai acontecer com você também. Deus te abençoe.